A casa é sua, ter saúde, cultura em TVC. Maravilha, Tati, faça as honras, por favor. Com muito prazer, aqui ao meu lado, já nos estúdios da Cultura FM, Keila Bastos. Ela que é a nutricionista funcional aqui de Três Lagoas, maravilhosa, adoro entrevistá-la. Keila, a gente estava conversando aqui fora do ar sobre o calorão de Três Lagoas, apesar que essas chuvinhas que Três Lagoas recebeu nos últimos dias, né, deu uma certa amenizada, mas mesmo assim, tá sendo difícil a gente se alimentar corretamente com esse calorão. É verdade ou mito que no calor a gente perde o apetite, muda o paladar? Começo perguntando isso, bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É verdade, tá? Não é mito. Por quê? Porque no calor, o que que acontece? O nosso meio externo, ele está muito quente, né, a temperatura está muito quente. E o nosso organismo, ele não precisa trabalhar tanto pra manter a temperatura corporal. Então, isso faz com que a gente não precise tanto de energia, tendo como consequência a diminuição do apetite. Então, isso é a verdade mesmo. Então, a gente tem a diminuição do apetite, mas mesmo se não tiver, o ideal é que a gente coma um pouquinho menos. Exatamente. O que que acontece? Muita gente perde o apetite, né, por conta desse calor, só que a gente precisa atingir as nossas necessidades diárias, porque senão o calor, ele já dá um desânimo, né, então você fica ali mais lento. Aí, se você não se alimentar direito, aí sim você vai ficar com falta de energia, não vai ter disposição pra trabalhar, pra treinar, pra fazer as suas obrigações do dia a dia. Entendi. Nosso apetite fica naquela coisa de querer um pouquinho mais de água, de úmido, né, então a gente vai na saladinha. Mas só a saladinha não resolve daí, né? Não, não, é muito pouco. Então, a gente tem que equilibrar. O que que eu sempre estou dando dica pras pessoas, né, que falam, Ai, Keila, pelo amor de Deus, eu não consigo comer no calor, né? É legal você começar aí a preparar alimentos mais gelados. Então, colocar salada junto com uma proteína ali, junto com o peito de frango desfiado, ou até uma carne, né? Também colocar os legumes cozidos pra gelar ali, fazer uma maionese mais saudável, Pra que vocês consigam aí se alimentar de uma forma mais equilibrada e ter mais saúde. Até porque, quando você não se alimenta direito, abaixa a imunidade. E agora, nessa fase não é interessante. A gente precisa de imunidade em alta, bem alta. Keila, em muitos relatos nesse período do ano, de queda de pressão, de mal estar, muito relacionado ao calor. Sim. Mas também por conta dessa baixa caloria que a gente está ingerindo? Exatamente. Na verdade, os sintomas de hipotensão, né? Que é baixa pressão, é muito parecido com a questão de baixa glicemia. A hipoglicemia, que é o quê? Você diminui o consumo energético, e o que que acontece? A sua glicemia diminui muito, aí você começa a passar mal. Então, os sintomas são bem parecidos. Aí as pessoas acreditam que é pressão. Pode ser sim, você precisa verificar, né? Mas também pode ser uma hipoglicemia, uma queda de glicose ali. Falta de energia que o seu organismo está precisando. Os hipertensos, então, têm que fazer uma aferição aí meio... É, precisa verificar se realmente é a pressão arterial ou a glicemia que está ali fora do controle. Faltando uma suquinha na jogada. É! 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 É, 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 é uma vontade, assim, que dá na gente, assim, de vez em quando, tomar um, né, comer uma coisinha diferente e tudo, né? Com certeza, a questão é o equilíbrio, né? E também tem muita gente que está tomando muita água hoje e isso faz com que a pessoa tenha mais saciedade no dia e aí atrapalha a refeição. Então, o ideal é você consumir 30 minutos antes a água, no máximo 500 ml de água, para que não atrapalhe as principais refeições, como almoço e jantar, que vão ser refeições cheias de nutrientes que vai dar esse aporte nutricional para você. Aproveitando, deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui. Pode ser. E a gente tomar alguma coisa durante a alimentação, é, é, atrapalha a digestão? Atrapalha, por quê? O ácido clorídrico que está ali no seu estômago para digerir o alimento, ele é ácido. Então, se você coloca água, ele já vai perder aquela acidez, vai perder aquela função. Então, você vai demorar mais tempo ali para digerir, já está calor, né? Você já fica mais lenta e fica com aquela digestão lenta aí. E o refrigerante, então, nem se fala, né? Nem pensar. É, o refrigerante, ele não agrega em lugar nenhum, né? O ideal seria o quê? Priorizar águas saborizadas, a fruta gelada é bem bacana, os sucos de frutas naturais, a polpa e só. Para na polpa. Fica a parola. Aquela, já que a gente entrou nesse assunto da hidratação, a gente fala muito que é necessário beber água, vamos beber, quanto mais melhor, mas existe um cálculo, um parâmetro, porque tudo é muito individualizado, a dieta e também o consumo de água. Quanto de água eu vou tomar? É a mesma quantidade do Totó? Como que eu vou saber? Então, o Ministério da Saúde recomenda, o geral, dois litros de água por dia. Só que cada indivíduo é o único, né? Então, o homem é diferente da mulher, enfim. E então, para você saber certinho a quantidade de água para você estar hidratado, você pega a calculadora, coloca o seu peso vezes 35, que é 35 ml. Aí você aperta o igual, você vai ver a quantidade de água que você precisa ingerir no dia para ficar ali hidratado. E outra coisa interessante é, se você está sentindo muita sede, é porque você já está desidratado. Então, precisa ficar consumindo água ali, diariamente ali, para que você não sinta aquela sede excessiva. Porque a desidratação também já vai gerar uma queda de energia, pode gerar dor de cabeça. Fiz as contas aqui. Não, e esse recado foi para mim, porque eu só bebo água na hora que está com muita sede. Muita sede, é a hora que você já... Meu corpo já está gritando comigo. Está gritando já, exato. Eu fiz o cálculo aqui e deu... Como é que é o seu peso? Eu estou brincando. Eu tenho 1,80 e peso 95 quilos. Pelos cálculos aqui, seriam 3 litros e 300 ml de água por dia. Sim. As pessoas que acabam pesando mais, por serem mais altas, por terem também um pouco mais de massa magra, dá um número maior. Esse número está errado? Keila, não está errado. Só que, por exemplo, se a pessoa não tem o costume de consumir nem um litro direito por dia, vá colocando metas. Porque você não vai consumir 3 litros de uma vez. Então, vá colocando metas ali no dia até você atingir. E temos estratégias. Minha garrafinha está aqui. Geralmente é um litro, um litro e meio pela manhã e o outro tanto à tarde. Vai aos pouquinhos. Isso, isso mesmo. Nossa, eu tenho maior dificuldade com água. Está sendo vergonhoso. Já pega a dica dele. Coloca uma garrafinha aí do lado e aos pouquinhos, na hora que você vê, já foi. Mas sabe qual que é a minha dificuldade? Vida de repórter é na rua. Eu fico muito para fora. E se eu carregar minha água para fora, e que aliás é onde eu mais tenho sede, é quando eu estou na rua, o ambiente externo é muito quente, a água esquenta e eu acabo bebendo água e me dá vontade de ir ao banheiro. E não tem banheiro na rua. Essa é uma dificuldade. Leva uma outra garrafinha. Ah, Totó, por favor. Mas aproveitando, Keyla, essa história de aplicativo que apita, garrafinhas com marcações, isso é estratégia? Funciona mesmo ou isso é só marketing? Não. Funciona se a pessoa estiver comprometida, né? Porque tem muita gente que baixa lá o aplicativo, vê que está na hora de beber água e ignora. Nem aí, ignora, exatamente. Agora, quando a pessoa está comprometida, não, eu vou melhorar o meu hábito de consumo de água, sim, ele ajuda, né? É um alerta. E é bacana também você medir a quantidade de água. Então, por exemplo, aquela garrafinha lá, né, dele, já é 500 ml. 500 ml, isso. Então, por exemplo, se ele tomar 4 ali no dia, ele já sabe que 2 litros já foi. Então, é uma estratégia interessante de você medir ali a quantidade de água no dia. Exatamente. Outra dica, água saborizada. Colocar fatias de laranja, abacaxi, hortelã, gengibre, isso para mudar o gosto, se tem gosto da água, né? E até ter o interesse em bebê-la. Funciona também? Funciona, funciona. Tem muita gente que não tem o hábito de consumir água, né? Aí não acha gostoso, enfim. Aí colocando gengibre, fatias de limão, folhinhas de hortelã, também fica bem gostoso. Então, vai variando ali no sabor, porque assim vai ter um saborzinho ali a mais e vai causar ali, você vai querer consumir ali mais vezes essa água, porque vai ter um saborzinho gostoso. Essa dica vale também para criança, porque criança tem maior dificuldade em beber água, né? Com certeza, vale sim. Só toma cuidado se a criança não é alérgica a algum produto que você coloca ali. Mas sim. E outra coisa bacana é que as mães precisam prestar atenção, né? Porque está muito calor e a criança geralmente ela não pede, né? Exato. Então é a mãe que tem que estar oferecendo. Os idosos também têm o mesmo problema. Exatamente.